Música 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 Olha galera, a blazona Que aquela famosa de luxo Que show mano Aí galera, ó O famoso Dart Norge Show, hein Carro bem desejado aí galera Aquele moparzão Clássico E bacana galera A marcha tudo aqui na coluna Legal Olha aí galera Ratona aí, que linda Os opala vai chegando galera Pra todo tipo aí Aqui ó, os pessoal aí A garagem 422 Gasburne, tudo lá na mesma rua Os caras é firmeza Só chegar lá É bem recebido lá Olha aí galera Olha aí galera, o volvinho aí Esse volvo é lá de Carapicuíba galera Ele é bem visto lá O proprietário anda bastante com o carro Legal galera Bonito carro Bonito carro, hein Igual te falei galera Tem carro pra tudo quanto é tipo E gosto Vai chegando galera O pessoal Pega seus carros aí no final de semana E vem dar um rolê Tem bastante 4 cilindros Ó, mais um 4 aqui Tudo bem montadinho Pintadinho Ponto no Instagram Boazão Star E carro pra todo tipo aí Galera, olha o chevette Que diferente galera Eu acho Não é então Mas tem uma fábrica que fazia isso aí Ó galera Não sei se tá dando pra ver aí A pintura dele é impecável galera Olha que bacana Interessante galera Que ele tem um curvinho aqui no teto E aqui atrás Eu não sei se saiu uma geração De chevette aí Deixa nos comentários aí Tubarãozinho assim Nunca tinha visto Não sei se foi uma modificação Ou se o carro já saiu assim Seria uma série Pode ser até uma Exportação E assim vai Muito legal galera As rodinhas bem legais Que bacana galera Ó, bem diferente Chevette Que legal Galera 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 Não se esqueça de inscrever nosso canal aí A gente vai ficando por aqui Com esse belo chevette E é isso galera Até o próximo evento Tamo junto Galera 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 Galera